Este sábado 27 de junho, logo depois do São João, dia de São Pedro, Isabel está lembrando bem aqui, dia de São Pedro, esta noite choveu muito, eu sou sertanejo, eu gosto de chuva, isso já melhorou meu humor, mas quando acordei Isabel me deu a grande notícia para abrir esse vídeo, a grande notícia, uma notícia boa, boa demais. São Pedro é 29 de junho. São Pedro é 29, hoje é antivéspera de São Pedro, pois é, então, São Pedro é um santo da minha devoção, meu neto se chama Pedro, meu neto mais velho, 17 anos. Pois bem, neste sábado 27 de junho, dois dias antes do São Pedro, o governo federal de Jair Bolsonaro, do ministro provisório da saúde, general Poçuelo, assinou um acordo de cooperação para o desenvolvimento e acesso do Brasil à vacina para a Covid-19 com a celebradíssima Universidade de Oxford, no Reino Unido, e com uma empresa da maior relevância nessa área de laboratórios de vacina, que é a AstraZeneca, prevê a compra de lotes de vacina e transferência de tecnologia, que se for provada a eficiência, e estão sendo testadas, inclusive, aqui no Brasil, serão 100 milhões de doses à disposição da população brasileira. E aí, será, caso seja confirmada a eficácia da vacina, será a nossa libertação, é um novo dia da libertação, da escravatura dessa pandemia, né? Vamos nos libertar dos nossos próprios lares, as crianças vão voltar para as escolas, poderemos voltar a encontrar e beijar as pessoas, ir para os restaurantes, bares, com paz na consciência. Bom, agora, você me desculpe, mas eu vou ter que falar agora nas minhas pauras, né? Uma paura minha é essa questão das milícias armadas que Bolsonaro anunciou que ia armar o povo naquela fatídica reunião de 22 de abril, né? E agora teve mais um desdobramento disso aí. E eu já falei para vocês que essas milícias populares já se manifestam através das polícias militares dos estados. Eu já contei, inclusive, aquele número que o meu amigo coronel Américo da PM lá da Paraíba me falou, 700 mil homens, mais do que o triplo da soma das Forças Armadas. Mas agora se acrescentam mais homens com essa notícia que foi exclusiva do antagonista e da Cruz OE, que foi dada pelo Claudio Dantas, de que o diretor-geral da Força Nacional, o coronel Aginaldo de Oliveira, o marido da Carla Zambelli, aquela que chorou quando o Alexandre de Moraes e o STF abriram o sigilo das contas bancárias dela e o sigilo fiscal, demitiu no fim de maio a coordenadora-geral de administração da Guarda Nacional, a tenente-coronel também cearense como ele, Keidna Alves Lima Carneiro. A versão oficial de que a PM estava com saudades da família no Ceará não cola, porque a senhora Keidna, tenente-coronel, que era muito celebrada pelo seu currículo invejável, foi a primeira mulher a chegar a um posto de comando na Força Nacional, virou persona não grata, depois que começou a questionar internamente a renovação do contingente de reservistas que integram a topa. Isso já entra naquele conjunto do que eu lhe falei, eu falei no coronel Aginaldo, que foi lá ao Ceará e chamou os amotinados da PM cearense, seus colegas, de heróis, eles inclusive que balearam o senador Cid Gomes, lá quando o Cid Gomes tentou fazer um assassinato geral com uma máquina retroescravadeira para entrar num quartel de amotinados lá em Sobral. Pois é, e eu adverti para isso, para esses arreganhos autoritários usando a PM, as PMs. Agora vem essa denúncia que essa senhora fez três vezes e não foi ouvida e agora ela está recorrendo ao Ministério Público para investigar isso. Acho importante, acho que o Ministério Público tem que investigar mesmo, porque isso é muito grave. Não adianta agora o Bolsonaro ficar todo bonzinho porque prenderam o Fabrício e não fala mais do filho, não fala mais do Fabrício e não tem mais manifestações contra a democracia na porta de casa e não tem mais declarações de bravatas diante do chiqueirinho, de devotos, não. Agora ele está calado e está preservando a paz que reina entre os poderes republicanos, mas isso não adianta de nada. O Bolsonaro sempre poderá lembrar a fábula do escorpião e do sapo que eu repito aqui. O escorpião pede ao sapo para atravessar o rio porque não sabe nadar. O sapo fala, você está louco? Você me ferrou? Eu morro. Isso aí eu morro junto. Você acha que eu sou maluco? Aí dá a carona e quando chega no meio do rio, ferrou. E aí o sapo diz, mas você vai morrer, cara? Ele diz, é, mas o que é que eu posso fazer? É a minha natureza. Já pensou a natureza do Bolsonaro voltando com essas guardas nacionais, PMs, todo mundo armado, com liberdade total para distribuição de munição sem rastreamento. Rastreamento e tal. Pois bem, outro assunto que vai ter muita gente reclamando aqui, os robôs, os fanáticos, a turma do Carlinhos, Bolsonaro que anda lá na mira da investigação dos fake news, que não é fake news, isso é mentira, é crime, crime contra a honra das pessoas que eles fazem. Eu quero então ver aqui com você mais evidências do que eu chamo de bolsolulismo, a aliança secreta entre Lula e Bolsonaro para que o PT e Bolsonaro se enfrentem no segundo turno em 2022. primeiro, vocês sabem que Fabrício Queiroz, o ex-faz-tudo do primogênito 01 do Bolsonaro, o senador Flávio, foi preso em Atibaia, no escritório fake do Frederico Assef e de uma prima chamada Sonnenberg, ali ao lado fica o sítio Santa Bárbara, que segundo Lula pertence a Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de seu filho Lulinha, e ele só usava, o Lula só usava, mas foi condenado por esse uso, digamos, impróprio. Quer dizer, primeira evidência de bolsolulismo. Segunda, agora, graças a uma reportagem da BAN, nós descobrimos que Fabrício ficou seis meses num apartamento de luxo na cidade praiana de Guarujá, no estado de São Paulo. É a mesma cidade da praia de Astúrias, onde mais um imóvel que o Ministério Público atribui a Lula é negado nas declarações do Lula e, mesmo assim, o Lula teve que responder e ser condenado por isso, um edifício na praia de Astúrias. Vocês lembram, o triplex do Lula e agora temos o triplex do Frederico Assef. É isso aí. Bom, aí vocês se lembram também que o Carlos Alberto Decotelli, que o Bolsonaro nomeou para o lugar do Abraham Weintraub, grande vitória dos militares, sobre os olavistas, enfim, a educação com um técnico. Olha, querem saber o técnico que é o Decotelli? Ah, pois então. Decotelli tinha no seu currículo Lattes, que é o currículo que os acadêmicos, que os membros de instituições universitárias têm, a informação de que ele é doutor pela Universidade de Rosário. A Universidade de Rosário é uma daquelas do mundo que deram o título de doutor honoris causa ao Lula. Então nós temos mais um caso aí de bolso, Lulismo. Pois bem, o Decotelli disse que, bom, foi obrigado a consertar isso no currículo Lattes, porque o reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolassi, disse que ele foi reprovado ao apresentar a sua tese. Aí o doutor Decotelli, que parece que é cheio de pretextos também, de argumentos que não conseguem derrubar fatos, o doutor Decotelli disse, não, mas eu fiz, cumpri todos os, os, paguei todos, como é que chama, Isabel, o negócio de tese? Todos os créditos da tese, não tem isso, não. Você paga os créditos da tese para defender a tese, mas você só é doutorado quando você recebe, quando você defende a tese e é aprovado. E ele foi, ele vendeu a ideia de que não apresentou a tese. O doutor Bartolassi, novamente chamado a informar, disse que não, que ele foi reprovado. E aí ele tirou a informação mentirosa do currículo lá. E o que é que isso tem a ver com o Lula? Ah, não tem a ver só com o doutor Leonardo Scalza, não. Eu quero lembrar a vocês que em 2009, o meu amigo Luiz Macluf Carvalho, que morreu recentemente de câncer, o grande repórter que descobriu a filha natural, a filha do Lula, a Lurian, que queria que a mãe, a enfermeira Miriam, abortasse. Foi uma revelação que fez o Lula perder a eleição para o colo, ajudou muito. O Lula indicou a senhora Dilma Rousseff, nomeou a senhora Dilma Rousseff como chefe da Casa Civil dele. Em 2009, o Macluf descobriu que havia no currículo látice de Dilma Rousseff a informação de que ela era doutora em economia pela Unicamp, uma das universidades criadas pelo meu amigo Zé Felino Vaz, mais prestigiada do Brasil. E era mentira. O Macluf provou que ela não fez nem o mestrado lá. Que ela não defendeu, nem apresentou a dissertação do mestrado, nem a tese de doutorado na Unicamp. Então, mais um ponto que aproxima auxiliares do Lula com auxiliares do Bolsonaro, Decotelli e Dilma. Pois bem, por falar em Decotelli, o Decotelli também se insere naquela, digamos, naquele vício doentio do bolsonarismo. Eu falei ontem da live de quinta-feira, anteontem, quando o Bolsonaro levou o sanfoneiro Gilson Machado Neto para tocar e cantar a Ave Maria de Gounod, num tema de bar, para homenagear os mortos da Covid. Rapazes, é um absurdo. Ave Maria, Maria, Maria não sabia a letra, né? A letra é a seguinte, viu, seu Gilson? Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedictus tui mulieribus, benedictus frutos ventris tui esos. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca atinora em nossa morte. Amém. Bom, não ia querer que o sanfoneiro de forró cantasse em latim, né? De qualquer maneira, podia cantar um pouquinho melhor e ele só sabia dizer Ave Maria, Ave Maria, Maria. Mas o que é mais interessante é que ele tem um grupo de forró chamado brucelose. Brucelose é uma palavra da minha infância, porque brucelose era uma doença que acometia às vezes o gado do meu avô Chico Ferreira, em cuja casa eu nasci na fazenda Rio do Peixe. Realmente é um certo compromisso que o bolsonarismo tem com a doença, inclusive com a doença veterinária, né? Afinal de contas, nós devemos nos lembrar da prioridade que a pecuária tem no Brasil por causa do agronegócio. E para concluir, eu quero lembrar a vocês que desde o mês passado, e eu vou ler essa notícia aqui, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, determinou que se apure o fato de Paulo Rangel, o desembargador do Rio, que não apenas ajudou a tirar o Flávio Bolsonaro da primeira instância se subir para a segunda, mas também queria anular todo o processo, está sendo apurado porque é sócio do empresário Leandro de Souza, numa corretora de seguros, conforme descobriu o repórter Fábio Serapião. E o tal do Souza foi preso no mês passado pela Polícia Federal, acusado de pagamentos superfaturados na área da saúde do Rio de Janeiro. Paulo Rangel respondeu ao Conselho Nacional de Justiça, que desfez-se de sua participação minoritária na corretora. Fez, no entanto, depois de revelada a sua participação na empresa e da prisão do ex-sócio. Uma lembrança para o nosso desembargador. Lembre-se de Júlio César, quando Júlio César voltou da guerra, chegou em casa e soube em Roma que a mulher dele, a Pompeia, andava recebendo uns rapazes, uns valorosos rapazes bonitos em casa e ela tentou se defender e ele disse, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. É isso aí, doutor Paulo Rangel. Além de ler o próprio livro, que era contra o que ele decidiu, a favor do Flávio Bolsonaro, ele deve lembrar do grande conquistador da Galia e da Britânia, Júlio César, Caio Júlio César. Bom, em homenagem a Caio Júlio César, no qual eu traduzi muitos textos no latim, De Belo Gálico, a Guerra Gaulesa, eu encerro aqui esse meu encontro com vocês, voltando, dirigindo um bom resto de sábado e um bom domingo, porque eu só volto agora na segunda-feira porque eu vou folgar amanhã, viu, para tomar conta de Isabel e de Arthur. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.